Passava de uma da manhã quando os vizinhos viram o acidente. Estava acabando de sair da casa do meu amigo, aí eu desci aqui, a hora que eu cheguei aqui eu vi o carro aqui. Aí a hora que eu vi o acidente eu fui vindo devagarzinho, liguei os pisca-pisca, cheguei aqui para ver se tinha vítima dentro do carro para dar apoio, a hora que eu cheguei aqui já estava todo mundo de fora aqui. Nicolas mora na região há pelo menos 16 anos e contou que ver acidentes no local já ficou frequente para os moradores da região. Depois que teve aquela chuva forte aqui, ficou desse jeito, porque é igual aquela BR ali em cima, né? Aí vem as carretas pesadas, aí chove, dá infiltração, sempre esse buraco aqui e aquele ali, é sempre os que causam briga aqui e aquele saída ali, que aí vem as carretas. A avenida estava interditada há alguns dias por conta das últimas chuvas que deixaram estragos por aqui. Parte do asfalto foi arrancada e algumas crateras foram abertas na rua. Um desses buracos teria sido o causador do acidente. Um dos passageiros do veículo, que preferiu não gravar entrevista, contou que estava com outras duas pessoas dentro do carro. O motorista, que é amigo dele, e a namorada, que estava no banco de trás do passageiro. Segundo informações passadas por este rapaz, eles estavam sentidos ao bairro Brasil, aqui na cidade de Uberlândia, pela avenida Minervina Cândida Oliveira. Porém, aquela sinalização que aparece no fundo da imagem não estava ali. Eles não sabiam que a pista estava impedida. Quem acessa esses locais onde tem estrago, mas precisa passar por aqui, nós pedimos que se retirar a sinalização, coloque novamente, para evitar que outras pessoas se machuquem, como aconteceu com esses rapazes que estavam nesse carro. Por sorte, apesar da situação em que ficou o carro, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e receberam socorro do corpo de bombeiros. Já o carro foi recolhido pelo guincho do seguro.